Começou hoje o cesar-fogo entre os rebeldes e as forças leais ao presidente Abdel Rabu Mansour Hadi, no Iêmen, anunciado na terça-feira pelo secretário de Estado norte-americano, John Kerry. Um dia antes das tréguas, registou-se um escalar dos confrontos entre as duas fações, em especial na cidade de Taís. Segundo fontes militares citadas pela agência France-Presse, pelo menos 51 combatentes de ambos os lados morreram nos dois últimos dias. As tréguas anunciadas na terça-feira tiveram o apoio da coligação liderada pela Arábia Saudita, pelos rebeldes úteis e pelo seu principal aliado, o partido do antigo presidente Ali Abdallah Saleh. O acordo de paz foi, no entanto, rejeitado pelo governo de Mansour Hadi. O presidente exilado em Riad considera ter sido ignorado durante as conversações. O conflito no Iêmen dura há menos de dois anos e, segundo as Nações Unidas, já matou mais de 7 mil pessoas e feriu perto de 37 mil.